Oi gente, tudo bom? Nós estamos aqui no Latino Air 2009, aqui em Foz do Iguaçu. Estou aqui com essa figura maravilhosa, que é o John Maddog, símbolo da luta pela liberdade dos sistemas operacionais, dos padrões, enfim, símbolo da luta pela liberdade do uso do software. A gente estreia no videoblog esse formato, o formato de entrevista, e não tinha pessoa melhor no mundo para entrevistar, em primeiro lugar, se não o Maddog. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, e espero que vocês curtam bastante como eu estou curtindo. Vamos lá. O que você acha do nível do Brasil, e da adopção do software livre, comparado com o Brasil, Europa, Ásia, etc.? Bem, eu disse há alguns anos, que eu acredito que o Brasil é a shining star de software livre. Eu acredito que o Brasil tem trabalhado com a governança, com a privada indústria, e com a free software comunidade, para criar um free software ambiente. E isso é muito bom, que todos os três grupos trabalham juntos. Então, por exemplo, o Brasil militares usam free software. O Brasil parte do governo que faz o mapa e o criação e o managemento de recursos usam free software. Eles têm sido encontrado que eles têm sido capazes de reduzir o custo e conseguir um melhor produto por usar free software. Então, eu realmente acho que o Brasil é a shining star. Agora, outros países, também, estão trabalhando muito bem. O Brasil, por exemplo, tem sido um bom supporter de free software. E, você sabe, o Brasil é um outro exemplo de free software. O Unido, o Unido, tem sido adotado um monte de free software, mas nós estamos em uma especialidade, porque há um monte de softwares que reside em Estados Unidos, e eles, de fato, tentam proteger a sua base de clientes. Então, nós temos um pouco menos adotado de free software em um ponto de base do que o Brasil faz. O outro ponto é que, como um país, onde um monte de softwares é criado, nós não temos alguns problemas sobre os países fora da Unida. Então, nós não temos, por exemplo, que a Unida vai criar um embargo em siu para evitar que seja usado de usar software que desenvolveu dentro de siu. Mas, há, por exemplo, países em mundo, como Cuba, que tem um embargo de Estados Unidos durante 40 anos, que eles não conseguem usar Microsoft ou Red Hat ou Novell software. E isso creates um problema para eles para que eles tentem para o que eles precisam para o que eles precisam para o que eles precisam. Nós, nos Estados Unidos, não pensamos muito sobre colocar software desenvolvedo de nossos companyses em nossos missiles, em nossos tanks, em nossos planes. mas, se você for a Chinese general ou admiral, você pode pensar twice sobre putting software de outro país em seus avos e seus avos semelos 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 para ver se se veja ou não tem um tipo Trojan-Horse em seu software. Então, um general em China, eu acho, é mais 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 que escolheu free software que eles podem olhar para o que eles o que eles podem achar e fazer o código themselves. Eles podem achar que o código que está em seus equipamentos é free de qualquer tipo de coisa de coisa. Isso é também um economic issue. Em Estados Unidos, quando nós compras de uma empresa de uma empresa como Microsoft, o dinheiro stays dentro dos Estados Unidos. Em países outside dos Estados Unidos, o dinheiro flows out. E então, it hampers a balance of trade issues. Now, I've talked with people about that and they say, for every dollar that flows out of Brazil, there's $12 that are generated inside of Brazil. But I say, it doesn't make any difference. With free software, those same $12 could be generated in many of the same ways, and you're still sending a billion dollars a year outside of Brazil. And why not keep that billion dollars a year inside of Brazil, giving jobs to software programmers to change the software livre to make it fit the customer's needs. So the United States has a different set of economic issues than countries like Brazil or Vietnam. Vietnam, for instance, the average Vietnamese person makes about four U.S. dollars per day. And if Microsoft Office costs $300, that means that they have to spend about one quarter of their year's pay on buying a single copy of Microsoft Office. And obviously, that's a lot of money for them because a quarter of the year's pay without buying any food or clothing or anything else or taking their girlfriend out for a date is very important. But what they could do with free software is hire a Vietnamese programmer to change the software to be what they want. So it's the same, you know, they'd be hiring them on their own economic scale. They might not be able to afford a U.S. programmer to change it because that would be a lot of money for them. But they could afford a Vietnamese programmer. Likewise, a Brazilian company would hire a Brazilian programmer to make the change for them. And that's in the same economic range. So these are other reasons why the United States and other countries may not have the same rapid adaption rate as Brazil does because there are issues of being outside of the closed-source production country that affect you. No Brasil, eu percebo que, embora a gente esteja aqui num evento, tem bastante gente aqui, ainda tem muito pouca gente, as pessoas comuns, que simplesmente não conhecem o que é software livre. O nosso videoblog aqui visa justamente passar essa informação para ele que está nos assistindo com uma linguagem bastante acessível. Eu queria saber de você, Meddog, o que você acredita que seja interessante de nós todos fazermos para tornar o software livre uma coisa efetivamente popular para todas as pessoas, para a minha mãe, para a mãe dele, para o garoto que acabou de sair da escola pública e as pessoas conhecerem efetivamente o que é o software livre. Bem, nós começamos uma série de grupos de usuários locais, em particular nos Estados Unidos, e eles existem em todo o mundo. E os local usuários grupos têm mailing lists que falam sobre todos os tipos de tipos de softwares livre. Mas nós também especializamos, meu grupo, em ter um novo usuário night, onde nós invitamos pessoas que não tiveram experiência com o Linux, e nós demos, no tempo, a floppy disk com todos os pontos, para diferentes websites, onde eles tiveram informação, e actual PDF files com o floppy disk, para fazer isso. E nós ajudamos a instalar Linux no seu sistema, e nos sentimos com eles para fazer isso. Então, é uma maneira de ajudar mais pessoas a fazer mais pessoas para o free software. Nós também criamos o que nós chamamos de um anjo para cada grupo de pessoas. Então, cada vez que nós tínhamos um usuário, um dia de noite, um outro pessoa que ia dizer, um, eu vou ajudar a eles com eles com seus questions em primeiro seis meses para que eles possam me se elas têm um problema ou se elas precisam fazer algo, e eu vou even ir para o seu casa se é próximo. Então, é uma maneira de fazer isso. Uma maneira de fazer isso, é um, uma maneira de fazer um político político de free software. You go and you put on your business suit or your tie or at least a clean shirt And you go and talk to your local business people The Rotary Club, and I know you have Rotary Clubs here Lions International, and I know you have those These are business clubs of business people And a lot of them have heard of free software But they still don't have a real understanding of what free software does for them So you go to them, and you talk to them in a calm, clear voice And you say, this is what free software can do for you It's not necessarily that it's gratis, that there's no cost to it, no monetary cost But, you know, in a lot of cases there might not be And you can change the software to meet what your business needs So this is very important for them to understand So you talk to them, and then you say, if you need more information You know, you can email me, and I will help you with that These are proactive things that can go out and reach out to people And another thing that people can do is, if you run And now, I look at the table that I do saw Thank you Thank you Thank you Thank you